Música Você sabia que neste mês todo se comemora o Junho Verde? A data que deixa a temática ambiental em evidência também foi lembrada e divulgada na sessão ordinária de 4 de junho. O Junho Verde, instituído no calendário oficial de Botucatu por projeto de lei do vereador Sargento Laudo, busca incentivar a conscientização ambiental e os debates sobre políticas públicas nesta área. Quem falou sobre o evento na sessão foi o secretário municipal do Verde, Márcio Piedade Vieira. Além de tirar dúvidas variadas dos vereadores em tribuna livre, ele compartilhou a agenda de atividades do Junho Verde, que está recheada e vai até o final deste mês. Voltando à programação normal, a noite desta segunda-feira fechou com quatro projetos aprovados por unanimidade. Vamos conferir? De autoria dos vereadores Isaías Colino e Sargento Laudo, o PL 19 de 2018 alterou alguns dispositivos de uma lei de 2002. Esta lei obriga as agências bancárias a colocarem à disposição funcionários suficientes para que o atendimento seja feito em tempo razoável. Agora, com a nova redação, não só as agências de banco, mas também as concessionárias de serviço público precisam seguir a regra. A motivação para o projeto veio de diversas queixas da população pela demora no atendimento nestes locais. Já os outros três projetos eram de denominação de rua. Cada um deles contou com um autor, que foram os vereadores Sargento Laudo, Isaías Colino e Carreira. Ainda falaram no grande expediente os vereadores Carlos Trigo, Kula, Carreira e Jamila. E para terminar, os números do pequeno expediente. Foram aprovados dois requerimentos de pesar, 21 requerimentos e 6 moções. E não se esqueça, se você quiser detalhes de qualquer uma dessas proposituras, elas se encontram na íntegra em nosso site. A gente fica por aqui. Obrigada por acompanhar a TV Câmara e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus